Me Encontrou Tão Frágil Percebeu fraqueza, leveza E assim me seduziu Me encantou com risos Dirigiu meus passos Dispensou o táxi E atraiu meus lábios Dividiu escova E tocou pra mim Na terceira música Se rendeu, enfim Dividiu escova E tocou pra mim Na terceira música Se rendeu, enfim Entreguei os pontos Pomos ao espaço E nos seus cabelos Amarrei meus laços Dividiu escova E tocou pra mim Na terceira música Se rendeu, enfim Dividiu escova E tocou pra mim Na terceira música Se rendeu, enfim Dividiu escova E tocou pra mim Uma terceira música Se rendeu, enfim Dividiu escova E tocou pra mim